Chega o fim de semana e tem muita gente que foge da cozinha, né? E também, como os principais ingredientes do prato feito estão inflacionados e deixaram a refeição mais cara, os fast foods estão em alta. A procura por esse tipo de comida aumentou quase 15%. O arroz e o feijão, queridinhos dos brasileiros, ficaram quase 200% mais caro nos últimos seis meses. O arroz teve reajuste de 11% e o feijão de mais de 150%. Por isso, quem vem a uma praça de alimentação como esta, por exemplo, onde tem várias opções de refeição, inclusive o prato feito, acaba entrando na fila dos fast food, ou seja, comidas rápidas que também podem ser mais baratas. Um prato feito com arroz, feijão e algum tipo de carne custa em média 20 reais. Já num lanche com refrigerante, por exemplo, dá para gastar cerca de 12 a 15 reais. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, a procura pelas comidas rápidas aumentou 15% no país. O preço acaba ajudando também na escolha. Sem contar também promoções, né? Porque eles fazem promoções dois por um, bebida de graça, alguma coisa do tipo. Por isso, quem vende prato feito e fast food tem sentido a diferença na escolha dos clientes. Neste restaurante, o frango frito e a batata, que saem rapidinho, são os mais procurados. O pessoal tem trocado bastante pelo fast food, principalmente a dona de casa. Não só aqui no balcão, onde o pessoal vem muito buscar o frango frito no balde, a batata no cone, que são coisas práticas e que servem várias pessoas, mas principalmente em casa. A dona do estabelecimento decidiu adaptar o menu do prato feito, tirando o feijão, o mais inflacionado, para não ter que reajustar o preço. Nós acabamos adaptando nossos pratos com molhos, né? A batata, uma mistura, um arroz, uma salada, com uma bebida, que é para acompanhar e para baratear para o consumidor. Porque hoje o alimento está muito acima da inflação e da renda do consumidor. Então, nós estamos nos adaptando e tentando não repassar isso para o consumidor, que hoje está numa situação bem difícil. Esta nutricionista explica que o consumidor precisa pensar bastante na hora de escolher o prato, independentemente do valor, para conseguir manter uma rotina de alimentação saudável. Se você come muito desses produtos ultraprocessados, você tem o risco de ter doenças e você vai gastar com medicamentos. Então, eu sempre indico, prefiro que coma os alimentos saudáveis e assim você não tem esse prejuízo com medicamentos. Então, é a compensação mesmo. Entre barato sai caro, né? Você come uma coisa mais barata, porém para a sua saúde é ruim.